A BELA E A BELA E a sua coragem, então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade, escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que a amizade e amor. Nós não podemos estar juntos, mas nunca, nunca estamos separados. Também precisamos de nós. Não uma vez, mas de vez e de vez mais. Os seus repetidos 4 anos por cima colocam todos nos riscos. Vocês foram avisados de novo e de novo. E apanhei. De um atacantista. Era onde estava o que eu precisava. Havia muita quantidade. Não vão dar falta. Eu deixei muito. Mas o problema não é. Você disparou o alarme. Era muito barulhento. Era de um modelo novo. Me enganou. Não acontecerá de novo. Não ouviu nada do que dissemos. Eu ouvi tudo. Um monte de besteiras. Todo mundo apanha coisas lá em cima. Lá em cima existe pra isso. Existe uma diferença entre procurar alimentos e roubar. Sim, pegamos aquilo que o mundo lá em cima jogou fora. Aceitamos as coisas que nos são dadas de graça por nossos amigos lá de cima. Mas não roubamos elas. Mas eu não roubei. Eu peguei. Eu usei. Eu não podia esperar. Eu precisava de cabos elevador. Material hidráulico. Um grande projeto. Um grande projeto. Não foi dito a ninguém nada sobre algum grande projeto. Winslow está com raiva. Por que ninguém pediu permissão pra ele? Nós também vivemos aqui. E teria sido delicado nos consultar. Teria estragado a surpresa. Foi tudo minha culpa, papai. Moussa estava tentando ajudar. Conhece aquela velha escada de ferro perto da sala de canos? Está toda enferrujada. E é uma senhora subida. Quando se está carregando alguma coisa. Aí eu perguntei se o mundo poderia ajudar. Uma escada móvel. Movida a água. Trabalha hidraulicamente. Ela... Ela sobe até... Até o topo. E depois... Ela desce. Mas isso não é desculpa para roubar. Então eu creio que está na hora. Mousy convençou a acusação. Aqueles que estiverem de acordo com a punição... Por favor... O digam agora. A versão brasileira é Herbert Richard. Mousy, escute. Mas desde que você não escuta... Talvez nosso silêncio ensine a você a lição. Que nossas palavras não puderam. Durante um mês... Nenhum homem... Mulher... Ou criança... Falará com você. A sentença terá início... Agora. É brincadeira, não é? Tá legal, tudo bem? Pascal! Ei! Isso, isso. Que ira! Jamie! É brincadeira, não é? Pelo menos você está do meu lado, não é? Vincent! Vincent também quebra as regras estúpidas. Vincent é meu amigo. Me encontrou... Me trouxe para cá... Quando eu era pequeno. Leu para mim... Falou comigo. Fale comigo agora, Vincent. Você também é vinda. Você quer falar comigo? Entra e fecha a porta. Do que se trata? Do caso Avery. Max Avery é um salafrari. Eu sei disso, você sabe. O cara que vende cachorro-quente na esquina também sabe. Mas ninguém consegue provar. Já conversamos com Waldrop, Nordrath, Martens e outros que pagaram o suborno para que suas obras não tivessem problemas. Sabe o que conseguimos? Zero. Moreno pediu para te contar. Existe um grande construtor que ainda não disse não. Não. Não me faça isso, Joe. Nem pense nisso. Me dá uma chance, Kat. Pensa que gosto de fazer isso. Apenas trabalho aqui. Só quero que dê uma palavrinha com o Elliot Burnt. Meu relacionamento com o Elliot Burnt foi pessoal. Isso para não dizer doloroso. E é coisa do passado. Tá bom, vai com calma. Estamos apenas pedindo que converte com ele. E não que tenha filhos com ele. Se Burnt falar, poderemos afastar Avery. Por que você não o intimida? Ele tem um exército de advogados, Kat. Eles poderiam nos bloquear e amarrar durante anos. Mas falará com você. Por que faz você pensar assim? Porque ele nos disse que faria. Olha, pessoalmente, acho que isto é sujeira. Mas tem que ser assim. É bom, The Quiet. É bom, Arthur? Eles não falam. Ok, bom. Ok, tudo bem. Eles não podem me preocupar com o tempo. Bother, bother, bother. Mouse, vem aqui. Mouse, pode me ajudar? Mouse, pode você fixar isso? Mouse, não vai lá. Mouse, isso é perigoso. Eap, eap, eap. Pai? Estou incomodando você? Não, não. Eu estava... Não, não. Eu me lembro de quando Mouse fez isso para você. Neste... caleidoscópio. As cores que não temos. As cores do mundo lá de cima. Eu tive medo que ele o tivesse roubado. Mas ele jurou que eu o havia construído. Na época, eu tinha... Na época, ele tinha só dez anos. Fiquei comovido. E depois descobri que ele havia roubado o nosso peço. Você não falou na nossa reunião de hoje. Não tinha o que dizer. O assunto era muito grave. Discorda de nossa atitude? Me preocupa. O silêncio pode ser terrível. Não tão terrível quanto se fosse capturado lá em cima, no mundo deles. Eu conheço o interior das prisões deles. Não, o que fizemos foi certo. Mas não o torna menos doloroso. Pai, vem depressa. O Eric, ele caiu. Caiu? Onde? No labirinto. Vocês sabem como o labirinto é perigoso. A área toda está encharcada de água. As paredes são pouco sólidas. Existem avisos colocados em todo lugar. E sei que a Mary já avisou a vocês uma porção de vezes para não irem lá. A gente estava brincando de esconder que o Eric falou com ele que não fosse. Ele falou. Bem, Eric, pode nos levar até ele. Espera um minuto, eu tenho um barco. Que prazer ver você, Catherine. Podemos deixar a gentileza de lado. Eu vim falar de Max Avery. Está zangada, eu compreendo isso. Mas acredite, isso é tão difícil para você como é para mim. Talvez fosse melhor que falasse com alguém menos difícil. Podemos resolver isso. O que fiz para que me odiasse tanto? Eu acho que ambos sabemos a resposta. Vamos direto ao assunto. É por aqui. Entrando aí. É só rastejar um pouquinho. É só rastejar um pouquinho. Leve essa conta. Você pode ir. Posso? O que é que eu vou fazer? Está tudo aí. Cada ameaça. Cada suborno. Cada reação. Dadas, locais, importâncias. Os nomes de todos os intermediários. É o suficiente para aprender a ele por 30 anos. Ainda não. Por favor. Há algo que quero dizer primeiro. Já lidei com uma dúzia de Averys desde que comecei. Não porque quisesse. Quero dizer que talvez em sua vida toda sempre fosse preto no branco. Mas a minha tudo é sempre cinza. Queria construir. Descobri que era fácil e... Mais barato. Entrar no jogo do Averys do que se opor. Talvez você tivesse razão em me deixar quando o fez. Meus empregados estavam infringindo a lei em meu nome. Coisas imperdoáveis estavam acontecendo. E no fim, a responsabilidade era minha. Mas que a ti? Eu não sabia. Talvez não quisesse saber. Tenho algumas coisas a lamentar em minha vida. Ter per você... É uma delas. Meu advogado me aconselhou a destruir esta pasta. Tenho um novo advogado. Pode demorar meses. Talvez anos até afastar Averys. E até lá... Você vai ter todo tipo de problema que puder imaginar. Averys joga muito duro. Ele está em posição de atrapalhar quatro dos meus projetos. Vai me custar milhões de dólares. Mas quando acabar, a cidade estará livre dele. E eu também. Também sei jogar duro. Por que, Elliot? Porque eu não sou uma pessoa, Kathy. Independente do que você pensa. Eu não sei. Calma, Eric. Não se preocupe. Vamos ajudar. Onde é que dói? No tornozelo? Traga a lanterna mais para perto, para que possa ver melhor. Como foi que aconteceu? Ele caiu. Estava subindo ali. A pedra esfacelou. Essas pedras não são resistentes como parecem. Está vendo como as paredes são úmidas? A mesma água que escavou o labirinto está corroendo as pedras. Este é precisamente o motivo pelo qual nenhum de vocês deveria ter vindo até aqui. Você teve sorte, Eric. Foi um entorce feio, mas não me parece ser quebrado nada. Eu quero que vocês dois ajudem ele a levantar, com cuidado. É de não pisar com o pé machucado, está bem? Isso, senhor. Sim, está muito bom. Os outros. Agora prestem atenção. Eu quero que este lugar seja lacrado. É muito traiçoeiro. As crianças vêm brincar aqui. Depressa. Depressa, crianças. Ajuda-o. Ajuda-o. Depressa, saia. Vincent! Vai embora, vai embora. Mas, Vincent! Vai embora. Vai, vai. Saia, pai. Ajuda-o. Ajuda-o. A CIDADE NO BRASIL 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 Seus olhos... São maravilhosos nessa escuridão Estou cego Estou cego Eu acho que não seria nada demais oferecer imunidade Estou errado Ou você está com um pensamento diferente que saiu daqui hoje? Brush está fazendo a coisa certa Isso vale alguma coisa Vou conversar com Moreno Imunidade para Brush e sua gente parece um preço barato a pagar por Ravering Diga a Moreno que ele está me devendo E diga também que se ele tentar jogar com a minha vida particular novamente meu pedido de demissão estará na mesa dele no dia seguinte Meu Deus Olhem para isso É ainda pior do que o Kipper descreveu Podemos desimpedir o túnel Mesmo que possamos desimpedir a entrada ainda tem uns seis metros para rastejar Uma vez lá dentro não haverá espaço para se virar e usar uma picareta Tem que haver alguma coisa que possamos fazer Podemos ir tirando as pedras uma a uma Uma pedra de cada vez quando chegarmos lá estarão mortos Não diga isso Eles não estão mortos e não vão morrer Tem que haver uma outra entrada Aí vem Kipper Até que fim Me dê esses mapas Será que não tem outro caminho? Fique quieto Não é esse mapa de Deus Tem que haver um outro mapa Talvez Talvez Um nível abaixo desse Kipper Volte ao quarto do pai e traga o resto dos mapas Você deve ter deixado escapar Não deixei Não pare assim Comigo Para começar Vocês não deviam ter vindo aqui ao lado do mundo Nada disso teria acontecido se vocês obedecessem as ordens Pare com isso O menino já está mais do que arrependido Desculpe 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 A culpa é de todos nós Devia ter largado isso Há muitos anos Mas... Não existe nenhuma passagem Não há maneira de chegar até eles Eu só conheço um jeito Um jeito de se passar através de seis metros de pedra Vamos lá É um metro de cada vez Desculpe Desculpe Pai 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 Vê-ce Escuta O que é? Batidas Na parede Alguém está martelando as pedras Não consigo nem ouvir nada Está vindo na outra extremidade do túnel pai as crianças devem ter escapado sim graças a deus estou escavando para nos alcançar é um longo caminho pai pai tem que ficar acordado pode ter uma concursão eu me sinto muito muito fraco somente a buscar falando também se o problema na cabeça fosse muito grave eu não estaria lúcido e estou lúcida não estou até agora até agora nesse caso vamos recitar um pouco de versílio só para ter certeza daí eu que dormo e isso não vai funcionar tem que haver outro modo não estou vendo você dar nenhuma sugestão mas o que vamos falar com o modo podemos romper o silêncio se pensasse que ajudaria cantaria um hino para ele mozzi vai apenas atrasar tudo e deixar todo mundo confuso ele conhece melhor que todo mundo até do que o pai não existe outro caminho quantas vezes já olhei esses malditos mapas talvez ele pudesse construir uma máquina e já vi as máquinas de mozzi a metade delas não funciona e a outra funciona vincent e o pai estão aí dentro talvez feridos talvez morrendo não quer chegar até eles agora é isso que estamos fazendo olha conversa não quebra pedra garota suor sem entender deu o que estou dizendo eu não vou Olá! Olá! Oi! Oi! Tem alguém aí? O que? Mouse! Quem é? Meu nome é Catherine. Estou procurando a Vincent. Catherine? Catherine do Vincent? Caminho expresso para a sala mais profunda de todas. Não é lugar para alguém lá de cima. Eu acho que Vincent está... com problemas. Vincent sabe se cuidar. Você não deveria ter vindo. Por favor, eu tenho que encontrá-lo. São centenas de túneis, câmeras... Você pode ir para sempre e nunca... Então me leve até lá. Por favor, me ajude. Tá bom, tá bom. Vem cá, eu te ajudo. Eu cresci por aqui. Conheço esses túneis melhor que ninguém. Vincent é o meu melhor amigo. Todos sabem disso. Sabe, quando há um problema, quebra alguma coisa... algo precisa ser consertado, procura um mouse. Mesmo em silêncio. Pode falar. Eu sou amiga do Vincent. Mouse, você tem dizer. Você quebrou o silêncio porque senti minha... Preste atenção. Houve um desmoronamento e o Vincent estão presos. Meu Deus, onde? No labirinto. Isso é ruim. Pior que ruim. Pior que pior. Que negócio é esse? Ele estava comigo. Eu sou amiga do Vincent. Eles estão vivos. Não sabemos. Não vão conseguir desse modo tirando uma pedra de cada vez. É o único caminho que poderemos conseguir. Não há tempo. Vão ficar sem ar antes de que consigam chegar lá. Mas deve haver outro caminho. Pelo outro lado. Isso é loucura. É rocha maciça. Não, tem outro túnel. Eu me lembro. Você está enganado. Veja você mesmo. Não existe outro caminho. Os mapas estão errados. Eu sei o que eu digo. Eu sei. Eu não vou arriscar a vida deles porque você disse que sabe. Agora vamos voltar ao trabalho. Esse monte tiver razão. Eu tenho uma máquina. Uma defuratriz. A melhor que eu já fiz. Podemos cavar pelo outro lado. Às vezes a máquina deles funciona. Se houver uma mínima possibilidade... Deixa isso para lá. Já perdemos muito tempo. Vamos voltar ao trabalho. Faça como você quer. Perca mais tempo. Vamos. Quem quer vir comigo? Eu vou partir. Catherine, sabe isso? Catherine, eu sinto ela perto. Como ela soube? Ela soube? Eu teria sentido. Como? Eu não sei. Nossos laços são mais fortes e profundos do que você pode imaginar. Como se os destinos de vocês dois estivessem interligados lá. É. Como se seus corações, na sua busca pela união, pudessem transcender tempo e espaço. Ela me deu a frente para mim, em uma sombra dress. A brilhante brilhante. Ela era uma visão. Ela não era mais bonita. Ela era beada com inteligência e humor, cheia de vida. Ela era mais bonita. Ela me deixou. Ela me deixou. Ela me deixou. Ela me deixou. Eu sabia que ela era a mulher que eu tinha procurado toda minha vida. Antes... Antes de eu pensar em fazer algo, ela... Ela foi embora. Ela foi embora. O que você fez? Eu tentava encontrar ela. Eu voltava para a mesma cor da noite. E a noite. A noite nunca foi por quando eu não pensei em ela... e me lembro. E me lembro. Eu espero que não seja o fim. Bem... Um ano passou por. Um dia... Eu estava caminhando 57th... Quando a cab... entrou no curb. E depois... Ela... ela... entrou... em um lugar. E um lugar. Um lugar... depois... nós nos encontramos. Marguerite. Sim. Marguerite. So you see, Vincent, I too Know of miracles That's a wonderful story Well, I wanted you to hear it Vincent, I understand more than you think About your Catherine About your bum You're doing it Is that a lot of people? Very little Things are wrong There were so many things I wanted to tell you We'll be together here I promise Não, não. Não, não. Não, não. Venha, todos. Ajuda-me. Jamie? Sim. Vem a caixa para a Katherine. Vem a caixa para a Katherine. Vem. 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 Está legal. Está ótimo. Aqui. Vem. 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 Não, não, não. Você está bem morto? Troca, não serve, não serve. Três brocas quebradas para um buraco de 3 centímetros. Nós temos que continuar. Podíamos ir lá em cima e pegar o que precisamos. Num barracão de obras. Talvez uma obra grande. Tempo é pouco. No que precisa, mais brocas? Diz para mim o que precisa. Talvez eu consiga. Você? Explosivos. Brocas de ponta de tungstênio. Eu conheço uma pessoa que talvez nos ajude. Venha, Mose, me mostre o caminho. Tenho certeza? Não há tempo a perder. Tenho certeza. Vamos embora. Está bem. Estou indo. Eles... ainda estão... perfurando? Daqui a pouco eles atravessam. Isso será apenas lembrança. Vincent... está... está muito difícil de respirar. O socorro está chegando. Pai, por favor, fique comigo. Pai. Você está ouvindo? Para ver o mundo num grão de areia. Pai. Para ver o mundo num grão de areia. Qual é a frase seguinte? E... e o céu numa flor silvestre. Para... segurar o infinito na palma da sua mão. E... Eternidade... Em uma hora. E a direção... E... Tchau, Tchau. E... 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 O que aconteceu com você? Eu preciso de um favor. Parece uma balada. Sente-se. Vou pegar um conhaque. Eu não quero um conhaque. Eu preciso da sua ajuda. O que você precisa? Uma broca de ponta de tumistênio? Abandonando as leis pela mineração? Eu não estou brincando. Eu preciso disso imediatamente. Não tenho tempo para perder com você. Não me dá uma explicação? Não. Desculpe. Eu só peço que confie em mim. Foi tudo o que pedi a você. Liguei mais cinquenta vezes desde o nosso desentendimento. Você sempre tem razão. Fala, Elliot. Me chame Jack depressa. Uma amiga vai para aí. Dê ela o que precisar. Sim. Obrigado. Ele espera por você, Cass. Da próxima vez que ele quer, eu vou atender. Por quê? Porque não me pediu nada em troca disso. Não. Não. Não nos resta muito ar. Não adianta nos enganarmos. Não podemos perder esperança. Não tenho muito mais tempo. Pai, por favor. Por favor, escute-me. Nosso mundo precisa continuar. Muitas pessoas boas e de confiança dependem desse lugar. É tudo o que tem. Nosso mundo vai continuar. E você vai viver para a vida ainda há muitos anos. Se eu não viver, vão precisar de você. Mas eu não sou o único. Mas eu sou o mais sincero. E o mais forte. Me prometa... Me prometa... Que conservar... Este mundo... Não, não, não. Por favor. Por favor. Prometa... Que vai manter nosso sonho... Vivo. 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 Quantos žiores? As cores. Penso que... Ac件 o que sinto mais falta são asjores. E elas até começaram mais mas certo da minha memória. Se eu quiser ter podido viver um assunto pacífico sobre o som de verão... ...no verze da grama de Ebber's Pure. O outono, colore, de laranja e amarela... Em Vermont. Mas eu já vi todas. Todas, pai. Nenhuma criança teve um guia melhor. Suas palavras criavam imagens que nunca esquecerei. Você me levou ao redor do mundo. No Mississippi de Mark Twain. A Índia de Rudyard Kipling. O Klondike de Jack London. Você tornou elas vivas pra mim. Ainda existem muitos lugares pra irmos. Você é boa em encontrar as coisas? Eu adoro esse tipo de coisa. Eu tentei encontrar algumas, mas eu não tinha nenhum cortador de arame. Já ouço isso antes. Ah, mas é claro. Muitas vezes. Uma bonita só aqui. Catherine. O que? Quem é? O que? Ela voltou. Estão perfurando de novo. Logo estaremos fora daqui. Não funciona. Não perfura. Não tenho falta suficiente. Não vou buscar os outros. Estou teimoso. Não vou ajudar. Vem comigo. Atenção, todos vocês. Vem comigo. Tem um outro túnel, como o Wally disse. Estamos perfurando lá, mas não vamos conseguir nada sem a ajuda de vocês. Se não vai trabalhar, saia do caminho. Essa é a nossa única chance. Como estão fazendo, nunca vou conseguir nada. Você sempre disse que vocês ajudavam os outros. Vem comigo. Saia do caminho! Muito bem, devagar. Devagar, devagar. 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 Vamos lá. Isso. Você não acha que é muito? Talvez. Talvez? Você não sabe. Vai mandar a todos nós para o reino dos céus. Coloquem o explosivo nos buracos. Coloquem os detonadores. Eu já li tudo a respeito. É sério, é sério. Então você nunca usou o explosivo plástico? Não. Eu posso explodir Vincent e o pai. Posso explodir a mim mesmo. Mas eu também posso salvá-los. Me basta um detonador pequeno. Eles... pararam. Não foram? A Catherine está com medo. Tenho medo que você... esteja morto. Não é tristeza nem desespero. É medo. Quer ir pelo barco comigo? Anda. Ela também. Eu faço. Pegue nela e vá se abrigar. São meus detonadores. Vão. Não pode detonar de dentro do túnel. Se não, não atravessa rocha. Vai com isso. Me mostra como se faz. Eu faço. Ele também é meu amigo, Catherine. Se você morrer, o Vincent me mata. Agora vai. Você é maluco. Sabe disso, não sabe? Se eu morrer, cuide do Arthur. É melhor tratar de não se matar. Não sou babá de nenhum. Cuidado. Vamos. 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 Márcio, querido. Márcio, ele ficou para detonar os explosivos. Eu usei um pouco de mais, hein? Até parece um gato com sete vidas. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Vincent! Pai! Márcio. Catriona. Eu não sei como agradecer a vocês. Eu não sei. Eu não sei... Sua coragem salvou nossas vidas. Eu senti como se estivesse perdendo o melhor de mim. Eu faria qualquer coisa. Não foi coragem. Foi amor. O que? A melhor vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL